Então, agora descemos aqui para o subsolo, para ver a ideia que o arquiteto tem em termos de vaga. Vaga é um negócio muito importante, porque ela faz parte da comercialização do apartamento. Não sei se vocês estão conseguindo juntar uma coisa com a outra, mas aqui corresponde aquele alinhamento final da edificação. Aqui tem dito projeção do pavimento. Então, meus pilares aqui não vão terem problemas. Se eu trouxer para o alinhamento da escada e elevador, eu consigo viabilizar as quatro vagas que o arquiteto imaginou. Essas quatro vagas e essas quatro vagas, se eu colocar só pilar na extremidade e no meio da edificação, eu coloco com folga essas três vagas aqui, mas não coloco quatro. As vagas vão estar em folgadas, mas não consigo colocar quatro, porque a distância é de oito metros e meio. Uma vaga confortável é de dois metros e trinta centímetros. Então, para você colocar quatro carros, você precisaria ter nove metros e vinte centímetros. Nós não temos. Nós só temos oito metros e meio. Então, em oito metros e meio, não cabem quatro carros, só cabem três. Mas, para eu colocar três carros, basta seis metros e noventa centímetros. Então, existe uma folga para tentar colocar um pilar adicional. Então, agora já entendemos como o arquiteto quer que dispo as suas vagas. Vejam que existe aqui uma circulação, aqui, e eu não posso ter pilar nessa região de circulação. Então, nós vamos ter que voltar para o pavimento T, para escolher a posição dos pilares. No próximo vídeo, pessoal, darei continuidade a esse aqui. Olá, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodas. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever, para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui em meu canal, todos os dias, sempre, às 20 horas. Fui, pessoal. Até o próximo vídeo.